A palavra de vida eterna O Evangelho de São Marcos capítulo 1, versículos 40 a 45 Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu Se queres, tens o poder de curar-me Jesus cheio de compaixão estendeu a mão, tocou nele e disse eu quero Fica curado No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado Então Jesus o mandou logo embora falando com firmeza Não contes nada disso a ninguém Vai, mostra-te ao sacerdote E oferece pela tua purificação O que Moisés ordenou como prova para eles Ele foi e começou a contar e divulgar muito o fato Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade Ficava fora, em lugares desertos E de toda parte vinham procurá-lo Não há limites para a presença de Jesus na vida das pessoas Os pecadores As prostitutas Mulheres adúlteras Coxos, aleijados, surdos, mudos Leprosos Deixei por último o leproso Nós chamamos hoje de anseniano Justamente porque eram pessoas De extrema situação de rejeição da sociedade Se o leproso Tinha que ficar distante Não havia cura para essa enfermidade naquela época Justamente Pelo perigo do contágio Portanto As medidas profiláticas tinham o seu sentido No entanto Jesus quebra essas barreiras Ele toca no leproso Um gesto proibido Mas ele faz Toca no leproso E tocando ele transforma a vida daquele homem Muda totalmente A existência daquele homem Eu quero ficar curado Neste domingo Certamente são muitas as Enfermidades Do corpo e da alma A serem tocadas por Jesus Com o seu amor misericordioso Que vem ao nosso encontro E nós queremos pedir Que todos nós Nos aproximemos dele E nos deixemos tocar Pela sua misericórdia É palavra de vida eterna A serem tocadas por Jesus 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 Obrigado.